O que é a comissão? 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 e a quem ainda está carente desse serviço. Em relação à questão das multas, o Anatel e o Ministério têm muito de multa, de multar essas emissoras, até por coisas sanáveis rapidamente, aí você tem que entrar no processo, depois ir lá novamente o Ministério para averiguar se foi resolvido ou não. Quer dizer, é um processo muito caro, que podia apenas, ao invés das multas, receber advertências e poderem ser resolvidos esses problemas sem multas, que às vezes oneram muito o custo-benefício de uma pequena emissora que está numa região carente, às vezes até a única emissora naquela região. Eu acho que meu tempo já se esgotou, fico por aqui e cumprimentar a V. Exª e desejar sucesso. V. Exª que estava do lado da área econômica, agora está do outro lado, conhece bem como conseguir desburocratizar a área econômica em favor da área que V. Exª hoje atua, das comunicações e das telecomunicações. Exª e desejamos dep подписasse. E eu acho, Lupita vai falar aqui, Alexandre, muitas coletas no município da área econômica em favor da área econômica. E também tem palco da área econômicaJá,